A Força Aérea recebeu a missão de dar apoio com helicópteros armados anti-tanque e evitar qualquer oposição da Força Aérea Síria. A IAF havia sido o primeiro cliente externo do avião de combate norte-americano mais moderno e eficaz. Aos F-15 Eagle e F-16 Fighting Falcon se juntou o avião de alerta imediato E-2 Hawkeye. A Força Aérea A Força Aérea Israelense enfrentava o modelo de avião de guerra de fabricação soviética mais capacitado, o MiG-23 Flogger. A Síria também contava com caças MiG-25 Foxbat e MiG-21 de terceira geração. O Kfir havia sido constantemente aperfeiçoado e agora estava em serviço o seu modelo mais avançado, o C-7. E levava uma nova arma, o míssel A-A Rafael Python, muito ágil e de fabricação própria. Os Skyhawk continuavam compondo o grosso das forças de ataque ao solo da IAF. As baixas durante a guerra do Yom Kippur foram graves e o A-4 sofreu uma modificação particular para reduzir a vulnerabilidade aos mísseis em superfície ar. Um tubo de escape estendido. Até a chegada dos F-16, o Douglas Scudder havia sido o avião mais manobrável do inventário israelense. Este piloto mostra a sua agilidade em uma demonstração de giro constante no ar para evitar os mísseis em superfície ar. Com os E-2 proporcionando o controle e comando e também alerta imediato sobre a atividade dos caças sírios, a IAF tinha uma vantagem clara desde o princípio. Houve ferozes batalhas aéreas sobre o vale de Bekaa, no sul do Líbano. Em apenas dois dias, a força aérea síria foi destruída. Os resultados foram difíceis de acreditar. 85 MiG-21 e 23 foram abatidos contra nenhum caça israelense. Era a confirmação definitiva da superioridade da IAF. Os F-15 representam a metade do total de aviões abatidos. Em 1985, os F-16 realizaram outro ataque a longa distância, desta vez destruindo os quartéis da OLP em Tunís. Durante os anos 80, o Fenton foi utilizado intensivamente para atacar possíveis posições terroristas no Líbano com ataques preventivos ou como instrumento de represália. Os pilotos israelenses há muito tempo têm sido considerados entre os melhores do mundo. Muito profissionais, preparados e, sem dúvida, os que têm mais experiência em combate. O que se exige para ser um membro desta força de elite? Após a seleção inicial, os estudantes realizam o primeiro treinamento em antigos Piper Cups. Depois de mais aulas em terra e treinamento de oficiais, passam ao Tizukit, uma versão muito aperfeiçoada do avião de treinamento Falga Magister. Uma vez passada a seleção e depois de serem condecorados, os jovens pilotos da IAF são destinados a um esquadrão operacional daquela que é uma das forças aéreas mais formidáveis do mundo. Como em qualquer força aérea, os caças são o objetivo principal. Os F-15 são os caças de superioridade aérea mais modernos da IAF, que atualmente conta com aproximadamente 60 deles, tanto na versão A como na versão C modernizada. São esperados para breve biplaces de ataque de grande raio de ação F-15E. Por grande margem, o avião de combate mais numeroso da IAF é o F-16 Fighting Falcon. Os primeiros F-16A, conhecidos como NETS, Falcon, cumprem o papel de defesa aérea. Os F-16C, conhecidos como Barak, relâmpago, têm a função de ataque à superfície. Identificável à primeira vista pela sua longa espinha dorsal, esta versão do F-16 é exclusiva de Israel. O modelo D, especialmente modificado para dois lugares conhecidos como Bracket, raio. O modelo D logo terá um radar completamente novo e uma aviônica especial de fabricação israelense para o papel de supressão de defesas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais de 200 F-16 continuam em serviço e formam a coluna vertebral do poder aéreo israelense. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto